Olá, eu sou o professor Arthur Vieira de Moraes e vim falar sobre a LIG, Letra Imobiliária Garantida, um novo investimento de renda fixa com lastro no mercado imobiliário. Pouca gente sabe, mas o mercado de imóveis e o mercado financeiro de capitais se conversam muito mais do que parece. No mercado imobiliário é preciso muito dinheiro o tempo todo, muito financiamento para construir obras novas. E o mercado financeiro desenha e entrega produtos de investimento que conseguem entregar o financiamento para o mercado imobiliário e, por sua vez, também entregam produtos de renda fixa e renda variável para os mais diversos perfis. A LIG é mais uma opção desse tipo de investimento. É um valor imobiliário de renda fixa com lastro no mercado imobiliário, emitido por bancos e com uma dupla garantia. Essa é a grande diferença e a novidade que esse título traz para você, investidor. Vai ser bom para os bancos por ser mais um instrumento de captação bancária. Vai ser bom para o mercado imobiliário porque vai ser mais uma opção de financiamento para esse mercado. E vai ser bom para você, investidor pessoa física, porque vai ser um título de baixo risco e com isenção de imposto de renda. O lastro da LIG, a sua carteira de ativos, pode ser composto por créditos imobiliários, títulos públicos, derivativos, apenas para fazer a proteção, para fazer o reding, e também por um caixa das suas operações. Esse título fica entre a LCI e o CRI, entre a letra de crédito imobiliária e o certificado de recebíveis imobiliários. Os créditos imobiliários, que vão ser o principal lastro desse papel, serão financiamentos para a construção, para a venda de imóveis, e também empréstimos que forem concedidos para pessoas físicas e tenham como lastro hipoteca ou alienação fiduciária de bem imóvel. Assim como a LCI, que também tem lastro nesses empréstimos que tenham imóveis como garantia, seja em hipoteca, seja em alienação fiduciária. Para o investidor, a letra imobiliária garantida, ela nasce como se fosse uma LCI e pode, no meio do caminho, se tornar algo parecido com o CRI. Funciona assim. O banco empresta recursos nessas condições, para financiamento de construção ou venda de imóveis, ou para um empréstimo para pessoa física com um imóvel como garantia. Com isso, ele gera lastro para a emissão desse papel, que é a Ligue. Você, investidor, ao comprar, vai receber uma renda fixa, uma renda que pode ser pré-fixada, pós-fixada, dependendo de cada emissão. Quem garante esse pagamento? Num primeiro momento, o banco emissor. E se o banco tiver algum problema, se o banco for liquidado, por exemplo? Aí, então, entra em cena a segunda garantia da Ligue, que é a carteira de ativos. Ou seja, o fluxo de pagamentos, esses empréstimos que foram feitos pelo banco e que ele vem recebendo, quem passa a receber é o investidor. Então, essa é a segunda camada de garantia. Eventualmente, esses empréstimos ainda podem ter como garantia os próprios imóveis. Então, a carteira de ativos é composta pelos fluxos de recebimento do banco e também, possivelmente, pelos imóveis que foram dados em garantia desses empréstimos. Então, primeira garantia, banco emissor. Segunda garantia, a carteira de ativos, os recebimentos e, eventualmente, alguns imóveis dados em garantia. Por isso que ela parece uma LCI no primeiro momento e pode se tornar um CRI no segundo momento, caso seja necessário a segunda garantia. Bom, você deve estar se perguntando qual o valor mínimo de investimento, quanto vai render, qual vai ser o prazo. Essas são perguntas para as quais a gente ainda não tem respostas. A Ligue acabou de ser regulamentada pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário Nacional. Para saber tudo isso mesmo, a gente precisa esperar a resposta do mercado, ver as primeiras emissões e como elas vão ser feitas pelos bancos e se o mercado vai aceitar a primeira proposta dos bancos. O mercado é soberano. O que se sabe é que, muito provavelmente, ela vai ter prazo longo, porque a própria regulamentação já diz que o prazo médio ponderado dessa carteira precisa ser de dois anos, 24 meses. Sendo assim, ela deve ser mais indicada para investidores de maior porte que vão diversificar seu portfólio com a Ligue. Mas ainda é muito cedo. O momento é de mais dúvidas do que de respostas. Mas fique certo que deve ser um título que vai ganhar espaço no mercado de renda fixa e que vai trazer benefício para o investidor, para o mercado bancário e para o mercado imobiliário.